Para todo mundo que gosta dos Titãs, que gosta da música dos Titãs, vem aí na coleção Músicas para Ler o livro Família, baseado na música Família, e que faz parte dessa coleção da editora Salamandra. Não percam! Do rádio para o livro. Família de Arnaldo Antunes e Tony Belloso, publicado pela editora Salamandra. Nas melhores livrarias! Televisão!